fazer um teste que a captação é aquela fichmann prezes mais pessoal reclama um pouquinho que assim às vezes as cordas baixo não não pega direito né mas é na instalação pessoal instalação tem que saber fazer senão não adianta né fazer um teste essa viola é do Marco Aurélio da dupla Marco Aurélio de Montenegro e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É isso aí